E aí, gente, tudo jóia? Hoje eu vou falar sobre um filme brasileiro, que os filmes brasileiros estão me deixando bem motivadas, assim, com esse novo cinema brasileiro, pelo menos os que eu estou vendo, assim, que nem Legalidade, Rasga Coração e agora a Divisão de 2020 são outro patamar, assim, não sei se agora todos os filmes vão seguir a mesma base, mas está muito melhor do que era antes. E eu sempre falei muito mal dos filmes brasileiros, mas as séries já estão bem melhores também, mas as novelas continuam ruins. Então, vamos falar sobre o filme Divisão. A Divisão mostra o lado real, que ainda acontece, mas eles falam de um certo tempo, lá no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, né, em todo, assim, mas no Rio de Janeiro era mais naquela zona de sequestros que tinha. Então, conta a história de um deputado, que é o Dalton Vig, que fazia tempo, porque ele não fazia nada, assim, estava muito bem no filme, ele é um deputado muito, assim, promissor e tal, e aí sequestra uma filha de 16 anos dele. E também tem vários outros sequestros, assim, no meio. E aí mostra o lado da polícia agindo para tentar salvar essa menina e mostra várias corrupções na polícia, que a gente sabe que acontece. Então, é muito interessante de ver isso dentro, porque daí mostra aquele policial que é corrupto, mostra o policial que parece certinho, mas é corrupto também. Aí mostra o policial que é mais durão, mas está ali pelo certo. Mostra todos os tipos, assim, é muito interessante de ver e dá uma atenção, porque tu vê a injustiça, tudo que acontece é muito triste, é uma coisa, assim, bem real, por isso que eu achei tão bom o nível do filme. E esse filme se passa nos anos 90, lembrei agora a década X, que tinha tantos sequestros assim. Aí acontece várias injustiças e tu fica tensionado o filme inteiro, mas é um filme muito bom, a qualidade está subindo muito do cinema brasileiro. Que bom! Então é isso aí.